O New York Times fez, eu acho que foi o New York Times, não tenho muita certeza, mas um desses jornais americanos fez uma reportagem que agora os jornais brasileiros traduziram. Quando na época isso começou, eu tomei conhecimento e acho que eu cheguei até a escrever alguma coisa sobre o assunto, é sobre os processos de reparação em relação à escravidão nos Estados Unidos. Veja, deixa deixar bem claro a seguinte coisa, cotas não podem ser defendidas através da ideia de reparação, porque as cotas são para socialização, são para integração, elas não visam a reparação porque isso seria um escárnio, crime da escravidão é alguma coisa que na época não era crime, mas a consciência moral transformou em crime e nós vivemos com a consciência moral dos nossos tempos e não dos tempos passados e nós reescrevemos a história e avaliamos a história. Então cabe sim a criminalização criminalização da escravidão hoje, mas o que é estranho é fazer a defesa das cotas como sendo reparação, porque aí é um escárnio, porque o crime é muito maior do que a possibilidade de reparação, sem contar que as cotas são feitas para integração e não tem mesmo esse objetivo reparador no seu princípio, político, pode ser coadjuvante, mas não pode ser o argumento central, mas há processos nos Estados Unidos de reparação e aí a questão é muito mais complexa, porque envolve realmente um dinheiro maior e envolve um conjunto de provas de que instituições que são existentes hoje e que lucraram demais e tem um patrimônio imenso, assim se fizeram pela escravidão e os seus acionistas, entre os seus acionistas havia exatamente aquelas pessoas que faziam pessoalmente o tráfico de escravos. Volto a dizer para vocês, aí cabe a reparação financeira, porque se trata de empresas bem constituídas e não se trata de oferecer cotas para estudantes, mas se trata de conseguir um acordo na justiça ou mesmo uma boa vontade das empresas de criar um fundo, um fundo administrado por negros ou, obviamente, particular e que possa ajudar as entidades negras, em vários sentidos, se trata de um dinheiro específico, vindo da reparação para ampliar as possibilidades das várias carências das várias carências do povo negro. Então você tem um quadruvante, um quadruvante muito importante na captação de recursos, de dinheiro. É claro que ninguém aqui é ingênuo e sabe muito bem que quando você cria um fundo, dentro do capitalismo, dentro do capitalismo, você alimenta o capitalismo financeiro, porque depois você tem que administrar esse dinheiro, fazer ele render, você não pode guardar no banco. Então nós estamos encerrados no capitalismo financeiro, mas isso significa que por conta disso não façamos mais nada, não existe mais nenhum movimento para melhorar a vida das pessoas, simplesmente porque tudo vai para o âmbito do capitalismo financeiro, não tem sentido a gente agir assim. Mas enfim, eu estou dizendo isso por quê? Porque algumas empresas nem precisam você entrar na justiça. A entrevista que a moça que está lidando com isso nos Estados Unidos diz, é que nos corredores da justiça, algumas empresas, elas próprias, criam setores de investigação de quanto elas lucraram, e de como é que foi a participação delas na escravidão, e elas mesmo propõem um ressarcimento, sem precisar entrar na justiça. Isso ocorre com instituições mais ligadas à cultura, por exemplo, as universidades americanas todas, a maioria delas que lucraram com a escravidão, já estão participando desta ideia do fundo. E outras empresas também que não têm essa vinculação. Você sabe que aqui no Brasil a própria Volkswagen fez uma comissão interna para estabelecer as ligações da Volkswagen com a ditadura militar. Não foi nem preciso a justiça acionar. A própria Volkswagen fez isso. Então eu acho que essa ideia pode ser muito útil no Brasil, porque há os registros. Nos Estados Unidos há os registros dos cemitérios, populações inteiras que foram mortas e foram enterradas depois de cumprir o seu itinerário aqui na América, ou mesmo antes de cumprir o itinerário, porque vieram pelos navios negreiros e logo pereceram. Não há nomes, não há nomes dos escravos, mas há quantidade, registro da quantidade e há as instituições que receberam ou que lucraram. E no Brasil também há. E no caso do Brasil, você tem, recentemente, o próprio Banco do Brasil admitindo a sua participação na escravidão. Onde eu acho que este fundo deveria ser aplicado? Acho que toda vez que você fala em dinheiro e montante de dinheiro, você tem N pessoas querendo administrar esse dinheiro. Mas eu creio que a ideia que eu vou dar aqui é uma ideia que eu acredito ser bastante interessante. Eu acho que esse dinheiro, e pode ser um bom dinheiro se as atividades de pesquisa revelarem tais e tais instituições, eu acho que pode ser um bom dinheiro, inclusive o Estado. Nos Estados Unidos, o Estado não pode ser acionado para este fim. Porque o Estado é acionado quando ele descumpre um direito, mas não quando ele faz uma maldade. Está entendendo? Tem lá uma sutileza que impede esse tipo de coisa. Mas no Brasil, nós podemos fazer. Podemos pedir uma indenização para o Banco do Brasil e outras instituições que se beneficiaram. E aí, eu creio que a melhor maneira é juntar a fome com a vontade de comer. Eu acho que o dinheiro poderia ser carregado para o fundo que já foi criado. Que é o fundo criado, com a ideia da débite e implementado pelo Lula e pelo MEC. Que é o fundo que está sendo criado para a manutenção do aluno do ensino médio no ensino médio. Evitando a evasão e contribuindo para que quem vai para o ensino médio fique no ensino médio. Que é aquela história da Bolsa. Eu acho que uma parte poderia ir para aí, centrando fogo nas regiões onde o ensino médio é uma dificuldade maior para os negros. Então, onde você tem... Não precisa excluir os brancos. Acho que é simplesmente a seguinte coisa. Onde você tem uma porcentagem de 80, 90% de alunos negros em sala de aula, acabou. Acabou. Já é o suficiente para você não precisar da Bolsa Individual. Bolsa Individual todo mundo vai pegar. Mas o dinheiro vai para o fundo como um apoio, como um apoio maior. Porque esse fundo está dividido em duas partes. Uma parte é a Bolsa, que o aluno do ensino médio vai receber. E outra parte é uma poupança, que ele vai receber assim que ele se formar. Eu acho que pode ser feita a seguinte coisa. Esse fundo vai exatamente para a Bolsa. Mas ele pode, para não haver diferença de Bolsas, entre o branco e o negro, ele pode ser carregado para a poupança. Ele pode ser um fundo que alimenta a poupança negra maior do que aquele que alimenta a poupança branca. Então, quando você termina o ensino médio, você vai pegar a sua poupança. E sendo você negro, tem um aporte que não vem do MEC, que não vem da regulamentação deste fundo, que vem um aporte do fundo, que é o ressarcimento das empresas que lucraram com a escravidão. Então, é uma espécie de apoio, sem que macule o princípio da Bolsa. Quer dizer, a Bolsa é para todo mundo, brancos, negros, pardos, índios, azuis, amarelos, plutonianos, mulher, homem. A Bolsa é para todo mundo, igual no ensino médio. E por desempenho é que essa Bolsa tem que ficar com o aluno. Mas, na hora da poupança, o negro ganha, além da poupança do governo, uma outra poupança que vem junto por conta desse dinheiro do ressarcimento das empresas que lucraram com a escravidão. Veja, isso é muito importante, porque isso pode ser um bom dinheiro, como também não pode. Nos Estados Unidos é um bom dinheiro. Aqui eu não sei ainda. Mas, mesmo não sendo, ele sinaliza para o próprio aluno e para a sociedade que se sabe hoje, nas leis de hoje, na ética de hoje, que nós retroagimos, que nós reescrevemos a história e avaliamos que, mesmo sendo uma mercadoria, a mercadoria era mercadoria na época. E nós, hoje, consideramos um crime, um mal moral, talvez um dos maiores males da humanidade. É esta a ideia, esta é a boa nova. Leiam a reportagem da moça. Eu vou deixar aqui embaixo, né, a entrevista com ela, do trabalho dela nos Estados Unidos e o que se pode fazer no Brasil, a gente pode começar a pensar a partir daí. É isso. Daqui a pouco a gente volta. 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 Obrigado.